O Glória a Deus Quando o Nazareno chega, a tristeza vai embora O poder desce na hora, o crente profeta chora Quando o Nazareno chega, a tristeza vai embora O poder desce na hora, o crente profeta chora Seus olhos são como de fogo, o seu rosto resplandece Quando o Nazareno chega, de repente o fogo desce Seus olhos são como de fogo, o seu rosto resplandece Quando o Nazareno chega, de repente o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega, de repente o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Tem visão, o corpo levanta e anda Na hora da salvação, tem cura e libertação O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce Eita, quando o Nazareno chega, a tristeza vai embora É só vitória, vitória Seus olhos são como de fogo, o seu rosto resplandece Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce Seus olhos são como de fogo, o seu rosto resplandece Quando o Nazareno chega O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O cego tem visão, o coxo levanta e anda Na hora da salvação, tem cura e renovação O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce Eu disse, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce O fogo desce, o fogo desce, o fogo desce Quando o Nazareno chega de repente, o fogo desce Desce A CIDADE NO BRASIL